Eu vou me jogar aí nos pés de você, você vai se machucar. Ah, eu preciso ir girar pra lá. Do outro lado? É. Então é melhor. Senta, Nina. Senta, Nina. Senta, senão você que cai. Ai, meu Deus, tá ficando tonta. Senta, Nina. Eu tenho um jeito que eu quero girar. Todo mundo... Não, eu tenho um jeito que eu quero girar. Eu quero girar. Eu tenho um jeito que eu quero girar com minhas amigas. A gente roda com a mão. Eu tenho que colocar a mão pra fora e gira. Não, pra mão não vou não. Porque a mão não caixa não. É pra lá. Tem um volantezinho aí no meio pra nós girar. É, é verdade. Nina, sobe. Sobe. Agora fica aí. Opa, para me girar. Eu também quero girar. Aí, cansou? Agora é você, Nina. Gira, vá. Gira. Não é pra pular, não. Eu lhe pego aqui, Ivan. É. Só te vendo depois. Ah, o negócio parou.